Muita gente não sabe, mas a produção de cinema aqui de Chapecó e região já se destaca no cenário estadual. Prova disso são mostras que ganham força a cada ano, como a Cine Oeste, que está com inscrições abertas. É o quinto ano valorizando profissionais que produzem filmes de muita qualidade. Este é o trailer de um dos filmes que foi exibido no ano passado, O Caminho da Roça, Um Último Olhar sobre o Interior. O que a gente quis abordar isso? O interior que é o campo, mas também o interior da pessoa, né? Seja de quem fica ou de quem partiu e é chamado a voltar. Então é isso que o documentário discute nas entrelinhas também, né? É uma mistura de documentário e ficção. Ele conta um pouco a história de um personagem principal, que é o Valdes, que ele retorna da cidade. Ele morava no campo, retorna para a casa dos pais por causa da morte do pai, né? E nessa volta que ele faz para o campo, a gente discute um pouco da herança que muitas vezes as pessoas do campo têm, né? Então os filhos vão para a cidade e quando eles são chamados para retornar, às vezes eles têm uma propriedade, enfim, a herança familiar que nem sempre eles tocam adiante, né? Então a gente fala um pouco de como que essas pessoas que ficam no campo, mas também as que... Então o Valdes é esse personagem que ele é ficcional e ele visita o campo e a gente tem entrevistas de personagens reais, falando um pouquinho de como que é os filhos indo para a cidade e esse retorno, né? Tudo bem? Tudo bem. Podemos começar? Podemos começar. O cinema regional tem um pouco de resistência, assim, porque, bom, nós vermos a própria realidade, assim, às vezes parece um lugar muito comum, porque nós estamos acostumados a ela, né? Mas a gente percebe reações desse filme, por exemplo, em diferentes partes, bem diferentes, né? Quer dizer, ele foi exibido no Uruguai, na Argentina, na Índia, né? Então, quer dizer, e ele teve reações completamente diferentes das pessoas que aqui assistem, né? De se ver no cinema. Então, eu acho que esse fator é muito legal, assim, de você perceber novas realidades, diferentes culturas através do cinema. Eu acho que o cinema é um bom meio para isso. Se para diretores mais experientes o Cine Oeste é tão importante, imaginem para quem conseguiu exibir um filme produzido ainda na universidade. O Silêncio Dígame, ele é um curta-metragem de ficção, e ele foi produzido no curso de produção audiovisual, né? Então, na verdade, ele é um filme independente, universitário, e onde culmina o que a gente aprendeu em todas as matérias no decorrer do curso, né? Então, é como se fosse um trabalho final desse curso de produção audiovisual. É muito normal que as produções realizadas na universidade acabem ficando somente no circuito universitário, né? Exibido dentro da própria universidade. Então, é isso com importância, que existem esses festivais, para que o filme saia da universidade e atinja um público mais amplo, né? Um público que não está dentro desse contexto, e para o pessoal tanto perceber que existem essas produções, que elas acontecem, e talvez incentivar as novas pessoas a procurar esse conhecimento e também realizar novas produções, né? Agora é a vez de mais profissionais exibirem seu trabalho. As inscrições estão abertas. A técnica de cultura do SESC lembra que o único pré-requisito é ter sido produzido aqui na região. Podem ser inscritas produções de documentários, curtas, longas metragens, clipes musicais, videoarte, experimentações também no campo do audiovisual, porque a gente também sempre promove um bate-papo após as exibições. Então, é também um momento de construção colaborativa em cima do que foi produzido. Nas quatro edições anteriores da mostra, foram exibidos 50 filmes. O celular transformou-se numa ferramenta poderosa. O Chapecó, ele vem se constituindo como um polo de criação e produção cinematográfica. Então, existe uma crescente nesta área, e o Cine Oeste vem com esse objetivo, de dar espaço e proporcionar também a circulação dessas produções, né? Porque algumas, às vezes, ficam guardadas, engavetadas. E também é um espaço, um momento, para que as produções possam ser postas em circulação, em debate, e também atrair público, né? Atingir o maior número de pessoas. O cinema, o filme, ele não existe se não tiver público, né? Então, quer dizer, por mais que tenha um propósito de contar uma história ultra-pessoal, ou uma história ultra-regional, assim, ele precisa ter público. Então, o Sesc acaba sendo esse lugar onde que abarca essas produções independentes, né? Quer dizer, claro, que ela não objetiva ter um público, um grande público, é um cinema independente, e essa é uma das características do cinema independente. Mas, assim, é um espaço que precisa ser preservado, porque eu acho que isso incentiva mais produções. Por esse jeito de amar, cuidar e acreditar. Olha, é tão bom valorizar a cultura, né? O trabalho do que é daqui. Muita gente que mora aqui na região de Chapecó nem sabe o quanto é valorizado fora, né? Então, é valorizado fora e, às vezes, não é valorizado aqui dentro. Então, fica aí, fica aí.